Aqui com a Secretaria de Educação, a professora Cleite Michelin, que tem realizado um trabalho importante na Secretaria, junto aqui ao município de Borrazópolis. Hoje o que está sendo realizado aqui, professora, é uma capacitação, é isso? Isso, uma capacitação dos professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Os professores hoje participando desse encontro pedagógico aqui, é importante aí para realizar um trabalho melhor com os alunos, com todos que fazem parte da instituição, né, professor? Isso mesmo, exatamente. Nós estamos em capacitação hoje, amanhã estamos planejando e replanejando o segundo semestre, né? Certo. Que tem vários projetos em andamento e que dá continuidade neste segundo semestre para nós terminarmos o nosso ano letivo de 2014, fechar ele aí com chave de ouro. Muitas conquistas, né? Estamos aí inaugurando nos próximos dias a quadra Dom Bosco, que foi a aquisição do FNDE junto à Secretaria da Educação. Neste ano também recebemos vários materiais mobiliários para as escolas. ontem, acabamos de receber mais de 300 carteiras novas para os alunos, mesa para os professores, cadeiras novas para os professores. Então, assim, muita conquista, nosso trabalho, graças a Deus, vem dando certo e estamos felizes com a educação do nosso município. Nessa questão hoje aqui, nesse encontro pedagógico, capacitação, o que realmente está sendo debatido, está sendo colocado hoje aqui os professores? A palestrante de hoje vai trabalhar psicomotricidade na educação, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, para melhoria da aprendizagem do aluno, o seu comportamento, todas as questões que envolvem o aprendizado da criança. Porque todo o nosso trabalho do município é em prol de uma aprendizagem mais significativa, de trabalhar mesmo o cognitivo das crianças. Certo. Nós temos observado em diversos eventos que têm sido realizados pela Secretaria de Educação. Há exemplos disso. Foi o Desafio das Leites, que foi um sucesso também esse ano, né, professor? Foi um projeto, né, muito bem trabalhado nas escolas, nas duas escolas, Júlia Begala e Dom Bosco. Um projeto, assim, que visa o melhoramento na leitura e produção de texto das nossas crianças. O chefe do executivo, os vereadores, a administração de uma forma geral, tem colaborado para esse trabalho ser realizado, bem desenvolvido. Então, a gente tem recebido muito apoio, apoio do prefeito Didi, né, de todos os vereadores, em todos os projetos que a educação vem realizando, os eventos, os projetos, a gente vem contando com a colaboração deles. A Supercrest tem alguma ideia, alguns dias aí para ser inaugurado, professora? Então, dentro dos próximos dias, entre, né, uns 30 a 20 dias, a Supercrest será inaugurada. Então, já tem todo o material, aquisição de todo o mobiliário, já conseguimos através do projeto, no PAR, né, que é um plano de articulação junto ao governo federal. Então, nós estamos aí, felizes, contentes e em breve a gente vai inaugurar. Algum outro recado para a comunidade, Borras Lobos, acompanhando esse momento? Sim, que venha nos visitar, comunidade, visitem as nossas escolas, visitem a Supercrest, a Quadra Dom Bosco, o CEMEI. Venha, assim, ver o nosso trabalho, o trabalho do professor, a nossa merenda escolar. Graças a Deus, está tudo uma maravilha.